E aí pessoal, o professor Paulo Almeida aqui, quero falar com vocês sobre a minha prática de Mindfulness, de meditação. Então, eu já realizo meditação Mindfulness há muitos anos, quase mais de 10 anos, já fiz Tai Chi Chuan também, que é uma espécie de meditação em movimento. Os estudos mostram que o Tai Chi, que fazer meditação em movimento também é muito legal. E eu quero falar para vocês que nas últimas 8 semanas, todos os dias, eu realizei Mindfulness de meditação durante 45 minutos, todos os dias. E aí, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like, curta, faça um comentário, porque isso tudo ajuda o vídeo a ranquear, e aí outras pessoas podem assistir também. Clica no sininho para receber as notificações, e eu espero você nos próximos vídeos, e aproveita as dicas aí que tem os vídeos Mindfulness no meu canal. Um abraço! E quero falar para vocês que essa decisão, esse desafio que eu fiz, que eu consegui 8 semanas direto, de segunda a segunda, na parte da manhã, fazendo Mindfulness. Bom, então, esse desafio que eu fiz de todos os dias, durante 8 semanas, realizar 45 minutos, para mim foi um desafio importante, porque eu fazia 10, 15, 20 minutos, 3 minutos, e eu já postei uns vídeos aí sobre meditação de 3 minutos, que são válidos também. Mas eu acredito que quanto mais você se coloca tempo e praticando, você aumenta, você se fortalece. E aí, realmente, a prática de 45 minutos, ela trouxe um diferencial de mais equilíbrio e mais tranquilidade para mim. Então, eu quero estar falando para vocês essa ideia de que o Mindfulness e a meditação, ela é uma adaptação da meditação budista para o ocidente. Então, nós não precisamos ficar 6 horas, ou 45 minutos, ou 1 hora, meditando como os monstros budistas. E nem a ideia de esvaziar a mente. Existem alguns princípios, eu já falei aqui em outros vídeos, o vídeo O que é Mindfulness, você pode acessar aqui, 3 minutos de meditação. Ou seja, é uma adaptação. Mas o desafio de ficar mais tempo, 40 minutos, 45 minutos, ou até 1 hora, é que você realmente treina a sua mente a ter mais foco e atenção. Então, nessas 8 semanas que eu fiz direto, de 45 minutos todos os dias, segunda a domingo, eu me propus uma meditação para buscar mais foco e atenção, onde eu vou ter mais concentração, meditação, principalmente acionando uma parte do cérebro que é acionada, que é o lobo pré-frontal esquerdo. Que as pesquisas mostram que quando você faz meditação, essa área é mais acionada, é mais estimulada no cérebro. Então, essa meditação que eu fiz de 45 minutos é, você está se concentrando na sua respiração. Existem várias etapas, várias dicas e várias técnicas. Eu vou deixar 3 técnicas aqui, sobre essa meditação de 45 minutos todos os dias. Ou se você quiser, aplicá-la para 20 minutos, 10, 15 minutos, também você pode. Mas o que funcionou para mim foi, eu estar a encontrar um lugar próprio, não é? Para que eu possa estar me concentrando, todo dia no mesmo lugar, todo dia na mesma hora, na parte da manhã. Melhor, por que na parte da manhã? Porque uma vez você fazendo de manhã, você está se preparando o dia para aumentar a sua concentração todos os dias. É muito importante vocês desmitificarem a ideia de que a mente fica vazia. Não há essa possibilidade. Você tem aí vários pensamentos que estão ocorrendo. E o objetivo seu do Mindfulness é diminuir os espaços de divagação que a mente naturalmente faz. Então, é muito importante essa noção desse ciclo da mente, de acordo com os estudos, mostram que a nossa mente divaga mesmo. Ou seja, você aí pensa em várias coisas ao longo da sua vida. Você está meditando, você pensa, desde o mercado você tem que fazer, no banheiro você tem que ir, nos seus filhos, amigos, compromissos, trabalhos, tudo, enfim. A sua mente está divagando. É natural. Isso acontece com todo mundo. Até com os monges budistas, eles divagam a mente também. Depois da divagação, conforme o gráfico que eu mostro para vocês, existe, você toma consciência que está divagando. Então, você, opa, peraí, eu estou viajando demais. Aí você volta o foco para a respiração e depois tenta manter esse foco, mas a sua mente vai voltar a divagar. Não tem problema nenhum. Então, esse ciclo divagar, tomar consciência, focar e manter o foco, ele acontece constantemente durante a meditação. O que nós precisamos fazer é diminuir esse ciclo da divagação. Mas não tem problema nenhum a mente divagar. Então, esse mito de que você vai esvaziar a mente, ou que você vai ficar o tempo todo concentrado, é um mito. Porque nosso cérebro precisa desses padrões de divagação para dar um relaxamento. Então, o MindFunds pode ser praticado caminhando, de olhos abertos, de olhos fechados, deitado, sentado, do jeito que você quiser. Eu prefiro estar sentado, de olhos fechados, que eu busco mais a minha concentração. Existem vários tipos de MindFunds de meditação. O que eu pratiquei de 45 minutos foi para aumentar a minha atividade no lobo pré-frontal, que ele é relacionado, de acordo com a neurociência, com controle, autorregulação, autocontrole. E aí, na gestão emocional, ele entra fazendo uma ponte. Entra uma região do cérebro, da amígdala, que é muito acionada, muito excitada durante a emoção. O lobo pré-frontal vai controlar esse estímulo, trazendo mais calma e tranquilidade para você. Por isso que a meditação com foco na respiração, ela traz aí esse benefício. Mas depois eu vou falar de outros tipos de meditação que também trazem enormes benefícios para você. Existem etapas aí nesse processo de meditação de mais tempo. Eu fiquei 45 minutos e quero convidar você nesse desafio. Vão ficar aí 45 minutos pelo menos. Mas se você quiser fazer de 10, de 20 minutos, não tem problema nenhum. Mas o primeiro passo é você achar uma posição confortável, deitado, sentado. Ah, não vale dormir, tá? Ou seja, a gente está querendo é que você acione essa parte do lobo frontal. E quando você dorme, essa parte ela é desligada. Então, não é para dormir. Mas vale a pena, então, você estar confortável, numa situação agradável para você. E onde você pode sentir bem o corpo não doer. Porque aí você vai ficar mais tempo, né? Mas o primeiro passo é, vamos fazer um escaneamento corporal. Então, você vai pensar aí, desde o dedo dos pés, os dedos dos pés, o dedão lá do pé, até subindo pelo peito do pé, a sola do pé, os calcanhares, a região do tornozelo, as panturrilhas, a batata da perna, a região do joelho, as coxas, o quadril, o abdômen, o tórax, as costas, lá debaixo das costas, subindo até a região do pescoço. Depois a região do pescoço, ombros, braços, antebraços, mãos, a face. Imagina você relaxando aqui a maxila, a região do nariz, em torno dos olhos também, onde a gente coloca muita tensão. E aqui, entre as sobrancelhas, que está vendo aqui, há uma tensão grande. E no couro cabeludo, também todo nas orelhas. Ou seja, você vai ficar, os primeiros segundos ou minutos, pensando em cada parte do seu corpo lentamente. Então, você imagina, desde o pontinho do pé, você vai sentindo cada região ali. E aí, vale a pena você estar concentrando em cada parte desse corpo, nesses primeiros minutos da sua meditação, para você ir conseguindo relaxar e ficar em uma posição agradável. E aí, o tempo vai rolando e você já tem aí alguns minutos de meditação realizados. Uma outra dica é você, fez esse escaneamento corporal, você começar a prestar atenção na sua respiração, na entrada e na saída de ar. Você pode contar 10 ciclos. Quando toda vez que você expirar é um. Um. Dois. E aí, você vai contando até 10. Também isso faz com que você concentre a sua respiração, a sua atenção na respiração e na contagem dos números. Isso faz com que você ganhe mais tempo aí e aumente a sua concentração. Ou seja, nós estamos buscando o foco e a atenção e focar no corpo é uma ideia. Focar na sua respiração e na contagem é outra ideia. E ainda você pode estar voltando a sua concentração sempre na sua respiração. Uma outra âncora bacana, âncora, ou seja, aquela área que você pega para te ajudar, não é? É você concentrar na entrada e na saída de ar, nas narinas. Então, você vai ver se o ar entra fácil, difícil, se o ar está quente, está frio, se ele está incomodando ou não, se você está tenso ou não, se o ar entra fácil, entra rápido, se sai logo. Ou seja, começa a pesquisar como que é essa respiração. E então, você está concentrando na pesquisa da respiração quando o ar passa pelas narinas e sai pelas narinas. E aí, você vai buscar a sua atenção, ficar concentrada nessa área. Lembra, gente, a mente vai divagar, você vai viajar e não tem problema nenhum. Mas você volta a sua atenção cada vez que você perceber essa divagação, ter consciência, refoca e volta a manter o foco e a atenção. Você pode continuar, ou seja, pensando na respiração, voltando à sua concentração. Imagina a sua respiração abdominal, a sua respiração toráxica. Você pode imaginar uma parte do corpo que está mais tensa e depois você imaginar que a respiração vem dessa parte e sai dessa parte. Então, é outro tipo de concentração. Mas vale dentro desse processo de 20, 30, 45 minutos que você está trabalhando a sua meditação. E aí, você continua a mente divagando, você tem consciência da divagação, você refoca, você mantém o foco. Isso o tempo todo, para você ganhar esse tempo e treinar essa ginástica cerebral, onde o seu cérebro está sendo condicionado, o lobo pré-frontal sendo treinado, para você realmente conseguir ficar mais tempo. E aí, o seu foco, a sua atenção vai aumentando. E você pode perceber, à medida que você pratica, que como a nossa mente divaga, e aí a sua produtividade vai aumentar, porque você vai ocupar o seu tempo com coisas mais produtivas. Eles fizeram uma pesquisa em Harvard, dizendo que declararam, através de um BIP, elas marcavam sempre que a mente estava divagando, 47% do tempo delas durante o dia era da mente divagando, ou seja, viajando e pensando no futuro, no passado, ou nas atividades que você tem que fazer. Então, é um resultado humano, nossa mente divaga mesmo, mas aumentar a concentração traz mais bem-estar, mais saúde e disposição para a gente. Por quê? Porque realmente controlem a pressão arterial, vai controlar os seus batimentos cardíacos, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, você vai ficar mais calmo, mais tranquilo, a dopamina, a serotonina, os neurotransmissores que trazem bem-estar, também vão ser acionados para liberar mais prazer do cérebro, Então, existem vários estudos mostrando as várias vantagens do Mindfulness para você, e com certeza isso vai trazer benefícios para a sua vida. A técnica de Mindfulness pressupõe vários princípios que nós precisamos estar tratando deles. Eu não vou falar todos nesse vídeo, mas vale a pena citar alguns, ou seja, a generosidade, a gratidão, a abertura para o novo, você pensar que sempre você está descobrindo coisas novas, você pensar que a mente de principiante, você pensar num processo de equilíbrio e bem-estar, de generosidade, de simpatia, de empatia, colocar-se no lugar do outro, de aceitação, isso eu acho que é bem bacana, de perdão também, você perdoar-se e perdoar os outros, e você buscar aceitar o que você está vivendo no momento presente, sem tentar mudar, porque o que mostram os estudos é que se eu tento fazer uma modificação num hábito meu, eu retorno a hábitos anteriores. E quando eu aceito, novas conexões neurológicas podem ser feitas. Então, a aceitação é uma grande chave do Mindfulness para trazer mais saúde e bem-estar para você nesse processo todo. E ainda, quando você estiver terminando os seus 45 minutos, quase finalmente dos 45 minutos, você pode começar a fazer a meditação amorosa. Lembra da meditação amorosa? Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube que fala sobre essa meditação amorosa, que é, você fala para você mesmo, que eu me sinta em paz, que eu me sinta feliz, que eu me sinta vivendo plenamente, que eu me sinta levemente e plenamente, que eu me sinta seguro. Você fala primeiro para você, depois você imagina uma pessoa que você gosta, você falando para ela, permita se sentir seguro, permita se sentir em paz, permita se sentir feliz, permita se sentir vivendo levemente. Depois você imagina até para uma pessoa que você tem uma dificuldade emocional, um conflito com ela, falando para ela. E ainda imagina para os seus familiares mais distantes ou próximos, e ainda para vizinhos, colegas, amigos, colegas de trabalho, ou seja, uma comunidade maior. Então você repete esse mantra aí da meditação amorosa, que ela é muito pesquisada cientificamente, dizendo que traz muitos benefícios. E os monstros budistas praticam muito isso, essa generosidade, essa amorosidade na sua mente, trazendo benefícios para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito, para a sua alma. Então fica a dica aí, para você ter mais ainda, tempo aí na sua meditação, focar nessa meditação amorosa, que é bem bacana e traz benefícios para você. E você ganha mais uns minutinhos aí, para conseguir chegar finalmente nos 45 minutos. Pessoal, então, para finalizar, eu quero estar dizendo aí o meu depoimento. Fiquei então oito semanas fazendo a meditação de 45 minutos, todos os dias, segunda, domingo, pela manhã. E eu vou continuar fazendo, é um hábito que eu adquiri, porque traz mais tranquilidade para mim, mais segurança, mais paz interior. Principalmente paz interior. Eu desejo para você que você busque esse desafio, de aumentar o seu tempo, sua prática de meditação. Se você ainda não pratica, que você comece com o minuto 3, 2, 5, e vai gradativamente aumentando. Se você já pratica 10, 15 minutos, que você possa fazer 20 minutos. Se você já faz 20 minutos, aumente para 30, para 40, 45 minutos, e até mais. Tem pessoas que conseguem fazer uma hora, até mais tempo. Então, fica a dica, porque o que você pratica, fortalece e traz saúde para você e para a sua vida como um todo. Obrigado. Obrigado aí pela paciência, você ter assistido esse vídeo até o fim. E aí, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like, curta, faça um comentário, porque isso tudo ajuda o vídeo a ranquear, e aí outras pessoas podem assistir também. Clica no sininho para receber as notificações, e eu espero você nos próximos vídeos, e aproveita as dicas aí que tem os vídeos mais difundidos no meu canal. Um abraço.